Salve nossa mãe Oxum, salve nosso pai Ogum Olha a Pemba com Pemba lá no rio da Jurema Olha a Pemba com Pemba lá no rio da Jurema Se ele é filho de Pemba Oxum, se ele é filho de Pemba Oxum Se ele é filho de Pemba atrás da gira de Ogum Se ele é filho de Pemba Oxum, se ele é filho de Pemba Oxum Se ele é filho de Pemba atrás da gira de Ogum Olha a Pemba com Pemba lá no rio da Jurema Olha a Pemba com Pemba lá no rio da Jurema Se ele é filho de Pemba Oxum, se ele é filho de Pemba Oxum Se ele é filho de Pemba, traz na gira de Ogum Se ele é filho de Pembochum Se ele é filho de Pembochum Se ele é filho de Pemba, traz na gira de Ogum Salve o ponto